Salve o povo da macumba, salve a espiritualidade livre. Você quer aprender a se conectar com a sua combazira, trazer essa força poderosa? Eu vou te dar três passos simples pra você fazer na sua casa. Antes disso, eu já quero deixar bem claro pra vocês. Você não precisa estar em um terreiro pra trazer a força da tua combazira. Não, gente. Exu e combazira, você não precisa fazer culto, buscar conexão do lado de fora de casa. Isso aí é tudo dogma da religião. E tanto homem quanto mulher, nós temos uma combazira e um exu. E é muito importante para o homem também trazer essa força da combazira, ter essa conexão, porque ela vai trabalhar uma energia de charme, uma energia de encantamento, uma energia de mãe espiritual, te dando um abraço, te acalentando, te limpando energeticamente. E pombazira não vai mudar sexualidade. Quando nós falamos de pombazira e de exu, é energia do masculino, energia do feminino. Nós, mulheres, também precisamos dessa energia do masculino e do exu. Tem momento que você tem que ir na guerra, como diz a minha mulambo. Tem coisas que se vai no charme e no encantamento, tem coisa que vai com os dois pés no peito. Então, é muito importante ter essas energias alinhadas. Então, homens e mulheres podem fazer o que eu vou explicar aqui para vocês tranquilamente. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer. Você vai preparar o local que você vai fazer. E a preparação desse local, você vai colocar uma vela vermelha ou uma vela branca, um copo de água ou um champanhe para a sua pombazira. E um incenso. Pode ser um incenso de rosas vermelhas, de pombazira ou de conexão espiritual. Não tem problema. Porque ali você vai estar trabalhando os quatro elementos. Se você tiver na sua casa, coloque uma pedra, que é o elemento terra. Patrícia, mas você só falou três elementos. Presta atenção. Vela, elemento fogo. Água ou a champanhe, elemento água. O ar já está disponível. Nem precisaria do incenso. É que nós somos visuais. E o incenso, sim, tem uma energia de conexão, de purificação. E quando eu falei da pedra, elemento terra, já estamos em terra, gente. Aqui, ó. Tá aí, ó. Seu chãozinho. Terra embaixo. Mas você pode colocar, sim, umas pedras ou uma planta nesse elemento terra. Tá? Nesse momento, você vai pegar e você vai fazer o seguinte. Eu, Patrícia Scaletti, ofereço esses elementos à minha pombazira. Com a intenção de buscar essa conexão com ela. Pode colocar numa mesinha, no alto, no baixo, onde você quiser. Pode ser no seu quarto. O único cuidado que você tem que ter é com relação à vela, pra ela não pegar fogo numa cortina, perto de um colchão. Isso daí é segurança para nós. Fez isso. Pensou no local. Ah, e já pense num local que ninguém vai abrir a porta, que ninguém vai te chamar. Um local que você vai fazer e num momento que você tiver tempo. Ai, Patrícia, tem que ser de segunda-feira? Não, né? Esse dia de Exu, que a religião colocou, não. Melhor dia, melhor horário, quando você tiver tempo e não for interrompido. Ok? Aí, preparou isso, o que você vai fazer? Você vai pegar uma música, tipo um mantra, uma música instrumental, uma música, assim, de uma aguinha caindo. Tem um monte aí no YouTube, né? Pensa, né? Busca ali uma música nesse sentido e deixa tocando. E aí, você precisa acalmar a tua mente. Você vai ouvindo a música e vai respirando. Vai ouvindo a música e vai respirando. E você vai sentindo a batida do seu coração. Você vai sentindo o seu espírito. Esqueça da matéria. Feche seus olhos. Sente a batida daquela música. Cada nota musical. Pensando na tua pombagira. Não precisa se preocupar. Você não vai incorporar. Tá? É sentir a energia. E eu sempre falo, gente. Mesmo quem já incorpora, já sabe. Só traga uma pombagira em terra se houver uma necessidade extrema. As coisas na minha vida são resolvidas assim, ó. Na vela, no copo de água, na conexão. E não se preocupe. Se conectar. Você vai começar a imaginar a sua pombagira linda, maravilhosa. Fez isso. Fica pelo menos uns 5 ou 10 minutos só sentindo. Sabe, desliga um pouco. Nós somos espíritos encarnados. E pra você se conectar com a sua pombagira, sentir a energia dela, você precisa sair um pouco da matéria. Sentir o seu espírito. Então, esse é o segundo passo. Acalmar a sua mente. Sentir a batida do seu coração. Sentir a sua respiração. Fechar os seus olhos e olhar pra dentro. E olhar pra dentro não imaginando órgãos. Olhar pra dentro e sentir o seu espírito. Você vai sentir uma calmaria. Até falando com você, já me dá uma calma. Sentiu a calmaria? O terceiro passo, você vai começar a repetir, bem baixinho, com tranquilidade, essa frase. A minha intenção é me conectar com a minha pombagira. A minha intenção é me conectar com a minha pombagira. A minha intenção é me conectar com a minha pombagira. E vai falando. Patrícia, quantas vezes o tempo que você sentir no seu coração? Vai falando. Porque com isso você deu uma autorização pra ela. E ela vai se aproximar. E conforme você for falando, presta atenção no seu sentimento. Você pode sentir uma alegria, um sorriso. Você pode sentir um cheiro de rosas, um cheiro de perfume. Você pode sentir um arrepio. Você pode sentir uma paz muito grande. E sim, você pode sentir um choro. Mas, Patrícia, se é um choro ruim, é o choro de limpeza. Quando a sua pombagira chegar, ela pode identificar alguma coisa muito negativa em você e te dar uma emoção. Mas sabe quando é aquela emoção gostosa que te dá aquela vontade de chorar? Tá limpando, gente. Choro é uma limpeza gigantesca. Pode ver. Quando você tá muito mal, tem pessoas que têm mais facilidade. Eu choro muito. O Israel não. Eu choro se eu tô triste, choro se eu tô feliz. Eu choro. É de mim. O Israel já não. Ele tem uma grande dificuldade. Né? Porque é dele. E é aquele momento que você chora ali. Depois não faz. Ah, nossa, vai sair um peso. É isso. Se te der essa vontade de chorar, fala, minha pombagira, eu te agradeço. Limpa. Limpa tudo. Eu não sei nem porque eu tô chorando, mas você sabe. Tá na minha mente subconsciente, limpa meus traumas. E ali, você começa, nesse terceiro passo, que você começa da sua intenção de se conectar com a sua pombagira e prestando atenção no seu sentimento, solta. Vai falando. Ai, minha pombagira, muito obrigada por isso, muito obrigada por aquilo. Limpa as negatividades. Eu sinto a tua alegria. E vai. E solta. Patrícia, tem que ser em voz alta? Sim. Você vai gritar. Mas é importante. Porque a sua boca, ela emana palavras e palavra magia. A magia começa pela boca. E com a tua boca, você dá a autorização pra ela te limpar e te conectar. Quando você finalizar, falar, acabei, né? Você vai chegar ali, falar, assim é. Tá feito. Muito obrigada, minha pombagira. Eu agradeço por sentir a sua presença. E eu peço que a senhora continue ao meu lado, me dando a intuição dos melhores caminhos da minha vida. Estaremos sempre conectadas. Assim é. Tá feito. Olha pro altar. Eu, quando eu faço, né? Eu olho pro altar e falo, linda, maravilhosa, obrigada por esse momento. Sabe aquela coisa que você levanta e você vai, né? Pra sua vida, normalmente, você fala, ai, que delícia. É renovação, gente. Vocês vão ver. O que que é a renovação? Então, escreva aí nos comentários, como a sua assinatura espiritual. Eu sou conectada com a minha pombagira. Eu sou conectada com a minha pombagira. E cada vez que você fizer isso, mais vezes, mais conectada com a tua pombagira, você vai ficar mais sensível. Sabe aquela coisa de você estar num lugar e você sentir uma intuição e falar, essa pessoa não é legal. Ou essa pessoa é legal. Ou, olha, nesse caminho financeiro, amoroso, eu vou por esse caminho. Sua pombagira vai estar sempre conectada com você. Você pode fazer isso sempre que você sentir. Sabe, eu quero ter um momento com a minha pombagira. Faz. Não tem que ter regra, dogma. Terminou ali, deixa a vela acesa até ela terminar de apagar. Depois, o líquido, você abre a torneira, joga em água corrente. Borrinha ali de vela. Lixo, normalmente. Tá? Tá finalizado. Bonitinho. Não precisa ficar lá até a vela terminar de apagar, gente. Tá? A vela vai demorar cinco, seis horas, dependendo da vela. Você vai fazer ali e pode ir tranquilamente. Deixa lá a vela queimando. E se você quer cultuar a tua pombagira, o teu Exu, aprender sobre essa força ancestral poderosíssima, faça parte do clã. O Culto Livre Ancestral, onde nós ensinamos você a trazer essa força poderosa pro teu dia a dia, 100% online, na plataforma mundial do Hotmart. Tá na descrição dessa live. É muito simples. A gente tem todos os ensinamentos ali. E as quintas-feiras, nós temos uma semana, um encontro com o Exu, onde uma entidade desce em terra, um Exu, uma pombagira, e dá direções a essas pessoas que são do clã. E na outra semana, um plantão de dúvidas comigo e com o Israel. Então, é uma egrégora que tá crescendo, tá sendo transformada. Escreve nos comentários se você teve transformações no clã. É importante a gente saber e as outras pessoas verem o quanto é possível trazer essa força poderosíssima. E se você quer se aproximar do teu Exu, da tua pombagira, sabendo a falange, né, a Maria Padilha, a Maria Mulambo, e o ponto de força deles, entregar o seu padê, o Israel, meu marido, joga o búzios negros de Exu. Tá tudo no nosso site, www.clanovaordem.com.br. Tanto pra fazer parte do clã, quanto pra ver o búzios. E você vai ver, a secretaria vai te mandar todas as informações bonitinho. Tudo que nós fazemos está no nosso site. Ritual Coletivo, que fazemos a cada 10 dias, mais ou menos, as informações estão lá. Consulta comigo de direção espiritual. Também tem as informações lá. A terapia quântica ancestral, onde é um método meu, o método TQA. É você alinhar mente, espírito e matéria na força dos seus ancestrais. Também 100% online, com valor irrisório por ano. Dá uma olhadinha lá, que tem todas as informações. Então, gente, busca essa conexão maravilhosa com Exu, com Pombagília. Se conecta com essa Pombagília, que ela é maravilhosa e nunca vai trazer nenhuma negatividade. Não caia nessas coisas que a religião coloca. E eu posso falar essa frase com toda a propriedade. Eu sou conectada com a minha Maria Mulambo. Eu sou a força dela em terra. Eu amo a minha Pombagília. Como ela me transformou. E eu tenho certeza do quanto o seu Exu e a sua Pombagília vão te transformar também. Essa banda ancestral, ela é maravilhosa. Laroe Pombagília. Salve a força de Exu, mulher. Laroe Pombagília.